Música Primeiro porque eu amo a minha cidade. Tudo que a gente ama a gente quer fazer o melhor possível. Eu estou na Câmara no terceiro mandato, já tive uma experiência não só administrativa, legislativa, até porque já fui vice-presidente, primeiro secretário e hoje sou segundo secretário. Passei por três secretarias do executivo e tenho a certeza que sou o mais preparado para administrar a cidade. Com isso nós vamos conseguir resolver problemas que até hoje foram resolvidos e muitos que têm que ter a participação popular e acabam não ouvindo a população e sim, talvez, olhando para os interesses próprios. Então, nesse sentido, nós somos candidatos a prefeito para trabalhar ouvindo, e o PPS tem isso no seu programa de governo, de ouvir a população, de ser participativo. Como nós já fazemos no nosso mandato de vereador, nós vamos agora executar, fazer no executivo. Com isso, uma das coisas, questões principais, nós queremos cuidar bem da nossa cidade. Uma das questões também que coloco como principal é de olhar Santos para o futuro. A gente não pensa em Santos para uma eleição, mas sim para uma geração. Então, nessa questão, nós estamos aí fazendo vários projetos que nós vamos tentar levar, seja na área da educação, da saúde, da assistência social, da mobilidade urbana, que nós vamos discutir, projetos relacionados ao porto que possam fazer com que Santos saia desse marasmo. Nós passamos por várias já legislaturas, alguns prefeitos, os prefeitos vieram fazendo o seu trabalho, sejam prefeitos da oposição ou situação, mas nós temos que trabalhar em conjunto. Então, isso que é uma política diferente. Assim que termina a eleição, todos nós temos que lutar por Santos. Nós temos aí prioridades na área da saúde, na área da geração de emprego, da segurança, mesmo sendo uma questão do Estado, nós temos a Secretaria da Segurança no município, na área da educação e da mobilidade urbana. Na área da saúde, o principal é a humanização da saúde. Nós temos a questão da educação, um problema muito sério, com a desmotivação dos profissionais da educação aqui da nossa cidade e também trazer mais os responsáveis, pais responsáveis para dentro da escola. Essa é uma participação. Um outro ponto importante na área da educação é a educação infantil. Nós temos falta de creches na nossa cidade e nós precisamos, principalmente nos bairros mais carentes, de ter creches para as pessoas poderem trabalhar. E a mobilidade urbana é a entrada da cidade, um projeto que começou no governo Papa e não foi realizado no atual governo. Primeiro, eu acho que toda pessoa que administra a cidade, ela não tem que pensar em si próprio. E sim, não só nos moradores da cidade, porque ela foi eleita, mas também na sua região. Nós temos a Baixada Santista com os nove municípios, a metropolização, a região metropolitana foi um projeto na época do governador Mário Covas e nós não conseguimos ainda dar um passo efetivo. Nós temos o Condésbio, que é o conselho da região metropolitana, nós temos a agência metropolitana, uma parceria entre o estado e os municípios, mas todo prefeito que assumir a partir de 2017 em todas as cidades da Baixada tem que estar conversando e muito, principalmente relacionados à saúde. Nós temos aí o morador em situação de rua, que passa por todas as cidades. Então nós vamos trabalhar com todos os prefeitos da região metropolitana para levar projetos para o governador e também para a presidência da República. Bom, enfrentar essa questão principalmente na gestão. Hoje nós temos uma gestão fraca na área da saúde. Não adianta só, e que nem nós tivemos aí o exemplo do Hospital dos Estivadores, que foi construído, isso iniciou no governo Papa, repito novamente, nós tínhamos que ter começado ele a partir de 2013 a usar os leitos gradativamente, mas não, houve uma decisão do senhor prefeito de usar por completo e hoje nós temos o hospital fechado. Tem lá um equipamento, certo? O equipamento é grande, que não tem hoje nem dinheiro para manutenção para o dia a dia do equipamento e nem também dos próprios equipamentos que vão fazer com que o hospital funcione. Então assim, nós ficamos preocupados com a falta de planejamento, a falta de remédio, a falta de atendimento, de rapidez no atendimento, como nós temos aí exames que demoram quase dois anos para serem feitos. Nós já prevíamos essa crise já logo no início desse atual governo. Todos sabem, e hoje nós estamos discutindo aí essa questão do governo federal, com a crise que vinha. Eu acho que tem que se usar muito os nossos deputados federais e os nossos deputados estaduais. Nós, o prefeito eleito, ele tem que ficar na cidade, mas ele tem que pedir apoio à sua bancada. Eu morei muito tempo em Brasília, vários amigos que frequentaram comigo na época que meu pai foi deputado, hoje são deputados. Então nós vamos pedir trabalhar junto com eles para conseguir verbas importantes para a nossa prefeitura. também os nossos deputados estaduais. E o PPS está hoje, tem a Secretaria de Agricultura do Estado, então pode fazer esse trabalho em conjunto com os nossos representantes e também no governo federal que tem o Ministério da Defesa. Com isso nós vamos conseguir trazer verbas necessárias à nossa cidade de Santos. Legenda Adriana Zanotto